Vamos lá! A luz que ilumina o caminho da força é prazer, o teu povo na luta se anima, reclamando o teu nome de Pela. São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, em nosso grito de amor de fé, ao povo fiel protestou. São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, em nosso que tira com fé e ardor, liberdade, justiça e amor. São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, em nosso que tira com fé e ardor. O vireiro infeliz e trajente, a dos homens de boa vontade, o cabelo, o rei da razão, que elevam a bela cidade. São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, em nosso grito de amor de fé, ao povo fiel protestou. São Sebastião da Grama, São Sebastião da Grama, em nosso que tira com fé e ardor, liberdade, justiça e amor. São Sebastião da Grama, em nosso queira com fé e ardor, liberdade, justiça e amor. Obrigado.